Alô, Helena Roy! O rei do pijete chegou! E o Matuto se apaixonou Pela menina desta filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina desta filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a ser encontrada aí na seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina desta filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina desta filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina desta filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina desta filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Chan Cedês, o moral de Uibaí Olha o pizzerô Alô, DJ Hudson Paz E campeão a estrelação Eu era o plebol da cidade Porque ia balada, piscina e tomava xandó Andava de carro importado Era roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comi Querem me pinar Rabeu todo meu alazão Eu era o plebol da cidade Porque ia balada, piscina e tomava xandó Andava de carro importado Era roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comi Querem me pinar Rabeu todo meu alazão Calma, São Paulo Tenha calma Que o VF gosta Quando ela encosta Rabeita Calma, mina Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeita Calma, mina Tenha calma Que o VF gosta Quando ela encosta Rabeita Calma, mina Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeita Arrocha aí, Jonas da Mídia, Central Divulgações E o Chancedês, o mural de Rui Bahia Eu era o plebado da cidade, curtia balada, piscina e tomava xandó Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume de pó Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comigo, querendo empinar a cabeça, não deu a razão Eu era o plebado da cidade, curtia balada, piscina e tomava xandó Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume de pó Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comigo, querendo empinar a cabeça, não deu a razão Calma, mantenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rabeita Calma, mantenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rabeita Eu disse, calma, calma, mina, tenha calma, que o BF gosta, quando ela encosta, rabeita Calma, mantenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rabeita Calma, mantenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rabeita Calma, mantenha calma, mantenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, rabeita Essa é a minha e dos meus parceiros, é a de Natan Calma, menino, bora! E o chão cedeiros, o moral de Uibaí É o friseiro que tu quer, então compra! Giovanni Guedes, tá pra jovens produções, tá pra rentes Ei, pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e a cerdinha tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É DP do paredão, é DP do paredão A sopinha de biquíni, balançando o rabetão E é DP do paredão, é DP do paredão A sopinha de biquíni, balançando o rabetão Vou no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vou no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vou no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Já tá no meu repertório, dá-me firma Segura esse piseiro Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e a sertinha tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As meninas de biquíni, o reafina a canção É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As meninas de biquíni, o reafina a canção Vou no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, e o reafina a canção Bebou no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, e o reafina a canção Bebou no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, e todo mundo bem Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem E o chão cedês, o moral de Uibaí Eu só te digo uma coisa, volta comigo Acertou, Lequiland E o chão cedês, o moral de Uibaí DJ Ives, estourou Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudades de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio E deixa lá ver se sujeito Volta aqui pro seu negro Esse teu namoro tá ficando feio E deixa lá ver se sujeito Volta aqui pro teu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Por que tu ainda se engana A cidade inteira Feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu medo Esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem curtir meu piseiro Ah, se na vinteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, se na vinteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana E ah, se na vinteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, se na vinteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana Uh, 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 uh E pode parecer clichê Mas amor, eu e você Uma lua e o mar Tem que acontecer E se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem, que igual a nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Vem, que igual a nós dois não tem E você faz tão bem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo Você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Descubra a ousadia É tudo que eu vou falar É que eu não posso ver Mulher bonita sentar Eu não tô me achando Você quem procurou Meu olhar vagabundo Foi quem te conquistou O gado que pra lá do meu capim Quando eu escuto o meu aboio Pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira E o gado que pra lá do meu capim Quando eu escuto o meu aboio Pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Uou, meu coração é bandolreiro Uou, é assim mesmo o amor de madeira Chama no piseiro É o parceiro que derve tantas Eu não tô nem vendo E o chancelês O moral de Rui Bahir Escuta a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver Mulher bonita sentar Eu não tô me achando Você quem procurou Meu olhar vagabundo Foi quem te conquistou O gado que pra lá do meu capim Quando eu escuto o meu aboio Pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira O gado que pra lá do meu capim Quando eu escuto o meu aboio Pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Uou, meu coração é bandolreiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro Oh, meu coração é bandolreiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro E o chão Zedês O moral de Rui Bahir Sucesso novo, Vitor Fernandes Marcelo Batista Marcelo Batista e Vitor Fernandes Juntos e misturados Olha o que fizeram Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro E o chão Zedês O moral de Rui Bahir Já faz mais de uma semana Que espero uma mensagem Depois que a gente ficou Já procurei mil desculpas Pra mudar meus pensamentos Pra não pensar mais em você Já faz mais de uma semana Que espero uma mensagem Depois que a gente ficou Já procurei mil desculpas Já procurei mil desculpas Pra mudar meus pensamentos Pra não pensar mais em você Mas não sei o que fazer Se tudo que eu vejo me leva a você Mas não sei o que fazer Se tudo que eu olho eu vejo você Não quero sofrer Eu vou perder pra te esquecer Não quero sofrer Vou perder pra te esquecer Mas não sei o que fazer Se tudo que eu vejo me lembra você É no solinho do Arine Carino Milsk Carino Milsk Carino Milsk Carino Milsk Carino Milsk Carino Milsk Já faz mais de uma semana que espero a mensagem Depois que a gente ficou, já procurei mil desculpas Pra mudar meus pensamentos, pra não pensar mais em você Mas não sei o que fazer, se tudo que eu vejo me leva a você Mas não sei o que fazer, se tudo que eu olho eu vejo você Não quero sofrer, vou beber pra te esquecer Não quero sofrer, eu vou beber pra te esquecer Mas não sei o que fazer, se tudo que eu vejo me leva a você Mas não sei o que fazer, se tudo que eu olho me leva a você E o chão é deles, o moral de Uibaí E o chão é deles O moral de Uibaí Vem do Piseu, São Paulo E joga água no terreiro, que a poeira levantou E do Piseu chegou E do Piseu chegou E do Piseu chegou Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do Piseu chegou E do Piseu chegou E do Piseu chegou Eu sou no interior, a docinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Eu sou no interior, a docinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, outra na cabecinha Balança, balança Ó o som da pisadinha É tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o Piseu Balança, é tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o Piseu Balança, é tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá E toca, 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 toca o Piseu Balança, é tchá, é tchá, tchá, tchá Toca, toca, toca o Piseu que vai estourar Toca aí, paredão do bolinha Paredão do desmantelho Paredão do acessório Olha o piseiro Assim, ó, assim, ó Vem, vem E joga água no terreiro Capoeira, ará, montou Vito Fernandes chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro Capoeira, ará, montou Vito Fernandes chegou Vito Fernandes chegou Vito Fernandes chegou E nasceu no interior A dancinha do momento As meninas gostam, todo mundo tá E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo Outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha Joga uma mão embaixo Outra na cabecinha Balança, balança Ao som da pisadinha Tchau, 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 tchau Toca, 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 toca o piseiro para dançar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Gravando tudo Hudson CDs e Pirata CDs Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só falo que tem gente aí sozinha Eu que daria tudo pra ter isso um tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Bom, meu parceiro Maragato Produções O rei do Piauí E o Chan CDs O moral de Rui Bahia O rei do Piauí O rei do Piauí Minha Mota Produções O rei do Piauí Se você sempre tem e nunca fica junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Tamo junto meu parceiro Gabriel G. Serventes Marendão teve acessórios Fala meu parceiro, tá falando da praia de São Raimundo Donato Isso é Vitor Fernandes Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarar seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado lembrando de você A culpa do amor, a culpa do amor Ela já me esqueceu, mas o amor aqui continuou A culpa do amor, a culpa do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou De bagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarar seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado lembrando de você E a culpa do amor, a culpa do amor E a culpa do amor, a culpa do amor Ela já me esqueceu, mas o amor aqui continuou A culpa do amor, a culpa do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou É o Piseiro do Vítio Barnas Sucesso novo do Vítio Fernandes Sou um cara simples Sou um cara simples De família orgulho, criado na roça Você bem sucedida, de família rica, toda poderosa Até parece princesa com tanta beleza E o plebeu está aqui Me diz o que você tem na cabeça Pra me querer tanto assim Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar a aprovação e o respeito dos seus pais Só tenho amor pra te oferta E talvez um barraquinho pra gente chamar de lá Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar a aprovação e o respeito dos seus pais Só tenho amor pra te oferta E talvez um barraquinho pra gente chamar de lá Oh, 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 eu só tenho amor Oh, 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 eu só tenho amor Alô, parceiro Arthur Antunes, seu compostor Obrigado pelo presente E o chancelês, o moral de Rui Baís Sou um cara simples, de família um beat Criado na roça E você bem-sucedida, de família rica Toda poderosa Até parece princesa com tanta beleza E o plebeu está aqui Me diz o que você tem na cabeça Pra me querer tanto assim Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar a aprovação e o respeito Nos seus pais Só tenho amor pra te ofertar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar Eu só tenho amor e nada mais Pra ganhar a aprovação e o respeito Nos seus pais Só tenho amor pra te ofertar E talvez um barraquinho pra gente chamar de lar Ou, 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 eu só tenho amor Eu só tenho amor E oh, oh, eu só tenho amor Oh, oh, eu só tenho amor A minha história é uma sequência imprevisível de se apaixonar Perdidamente, loucamente me entregar Completamente sem pensar Pra pessoa errada, esse sou eu Tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra conta das minhas rasteiras Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tenho uma pra gostar de quem não presta E aí? Eu quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro mar Saudade tá comendo soca Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo soca Copo na mão, pronto pra outra Alô, sozinho, essa vai pra você, viu? Minuto da música E o chão cedês O moral de Uibaí Esse sou eu Tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra conta das minhas besteiras Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tenho uma pra gostar de quem não presta Eu quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo soca Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo soca Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo soca Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo soca Copo na mão, pronto pra outra Golfe do peixe, tamo junto E amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi detenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, e eu estou sozendo Volta, e dou a tudo que eu te fiz Volta, amor Quando chegar a noite eu volto e procurar Sair pela cidade pra me encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade E amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, e eu estou sofrendo Volta, e dou a tudo que eu te fiz Volta, amor Quando chegar a noite eu volto e procurar Sair pela cidade pra me encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Tamo junto, meu parceiro Já acabou, tá bom Tu é mais branco a louça, viu E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Respeita o padrão de elegância E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me desumir Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhe os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me desumir Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhe os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Fora emoção com visão a verandar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Fora emoção com visão a verandar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me desumir Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhe os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me desumir Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhe os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Fora emoção com visão a verandar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita mesmo sendo quebrado Fora emoção com visão a verandar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Segura o piseiro, Vinícius Pancadão Olha a turma linda de São Paulo E porra pra ser bom Bem de ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas Tudo querendo dançar O paredão tocando e nós Tô tanto pra adorar Fora pra ser bom Bem de ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas Tudo querendo dançar O paredão tocando e nós Tô tanto pra adorar Peroeiro, ei, o moço Gosta do piseiro Ero, 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 o povo Gosta do piseiro Ero, 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 o povo Gosta do piseiro Poeira levantando Respeito de santeiro Ero, 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 o povo Gosta do piseiro Ero, 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 o povo Gosta do piseiro Ero, 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 o povo Gosta do piseiro Poeira levantando Respeito de santeiro Já o bando e gravações E carreto no ouro Pipoca voz Isso é Vitor Nance Borra pra ser bom, nem cedo em Darío A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Borra pra ser bom, nem cedo em Darío A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eiro, 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 Vitor gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmantelo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmantelo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmantelo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmantelo P fermo Cedês E memenção Cedês A galera de Jair Claus Pipoca nós Ali E o Chan Cedês O Moral de Ui Bahia Olha a sofona do Arine, rapaz Que sentimento é esse, hein? Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha, fico em ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Sorrisuais, meu parceiro Doutor Júnior E o Chan Cedês, o Moral de Rui Bahia Alô São Paulo Não tenho carro, não tenho dinheiro E o pouco que tem, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Olha menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Para meu parceiro André Divulgações Para meu irmão Diego Divulgações Sucesso novo Vitor Fernandes e São Maroni Carvalho É só vai invadir o Brasil Estrança cheiro na cama Mesmo que deixe quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Sei o que eu vou fazer Me encontro falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim ainda gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda E eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Ei, passante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no arco sou um passante Não diria mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no arco sou um passante Não diria mais, eu tenho outra, bebê Estrança cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Passante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no arco sou um passante Não diria mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no arco sou um passante Não diria mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no arco sou um passante Não diria mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no arco sou um passante Não diria mais, eu tenho outra, bebê Paredão do pé Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado E nada me parece interessante A CIDADE NO BRASIL